Primeiro de tudo, você tem que definir o que é varejo. Varejo é algo muito vago, então você pode ter aí drogaria, varejo geral, Magazine Luiza, americana, calçados, que tem aí a Arisa, o Grandene, varejo alimentício. Aqui no Fundamentei eu fiz essa personalização para separar um grupo Mateus, uma loja higiénica, não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar de elas atuarem no varejo no Brasil. Aqui, no geral, o pior varejo que tem é o varejo geral, então você vai ver aí Magazine Luiza e tal, que é o que o pessoal costuma falar por aí, que são empresas ruins. Nesses outros tipos de varejo aqui, inclusive tem outros, até construção, uma Porto Belo da vida é varejo também, mas atua como construção. E aí o ideal é que tem muitas empresas interessantes nessas varejistas aqui, fora do varejo geral, tipo Magazine Luiza, americana, que são as piores aí via também, agora é Casas Bahia. Mas no Brasil é basicamente isso, tem diversas empresas boas que você consegue investir também. No exterior, se você filtrar aqui também, você vai ver que tem diversas empresas boas para você investir também. Tá?